A linguagem que eu falo é linguagem de arte. Para além disso, é porque isso aqui está me tirando muito sério. Mas eu penso muito assim, no tempo com que eu falo, na fluidez do que a gente apresenta. Hoje é um péssimo exemplo a isso. Eu juro que eu vou dar uma cambalhada. Obrigado. É uma orquestra, gente. O que é isso? Mais ações offline, então. Nossa, eu não vou conseguir mesmo me concentrar. O menino correu lá para... Não correu, está ali. Sobe nesse negócio aí e vê se você consegue. Linguagem. Tá. O que a gente encontrou foi o seguinte. Que para além dessa questão da linguagem do jovem, a gente tinha que escutar as pessoas. E aí, quando eu comecei a fazer esse trabalho, uma das coisas que eu recebia muito era gente falando que percebia o seu corpo diferente por causa do HIV. Eu recebi uma moça que falava que não ia para a academia porque todo mundo via que ela estava roxa. E a gente pode até rir disso, mas é um negócio seríssimo, cara. Não é nem, sei lá, o meu olho fica amarelo por causa do remédio. Ele fica amarelado. Isso é real. Não é da minha cabeça. Mas roxo. Não é tipo eu estou pálido ou estou com man... É roxo. Quando que um corpo é roxo? Então, a gente fez esse ensaio e é de uma produtora lá de Brasília que faz muito ensaio de no artístico. Só que eu falei para eles, eu não quero só tirar a roupa dessas pessoas. Eu quero colocar elas junto com outras pessoas. Eu tenho 50% dos modelos nesse ensaio vivendo com HIV e 50% que não viviam. A gente não revelava a identidade de ninguém. Teve gente vindo do Goiás para Brasília para a gente fazer isso. Eu ponho gente pelada aqui, eu não vou conseguir ganhar a atenção deles. Mas para além então dessa questão da gente mostrar para essas pessoas que tinham essas coisas com o corpo, de que o corpo é normal, que você não consegue dizer qual é qual, a gente vai além e diz todo corpo pode se relacionar. Porque isso não é uma exclusividade do corpo com HIV. O corpo gordo, o corpo negro, até mesmo o corpo feminino. Porque o corpo feminino é colocado como? Pode se relacionar como objeto. Nunca como sujeito. Então para mim era muito importante mostrar a relação também. Corpo no teatro, a gente fala muito disso. O corpo não é só uma questão fisiológica. O corpo é uma interação de organismos. Meu corpo vai até onde o meu corpo toca o seu. E aí começa o seu. Não é tipo o meu acaba onde o seu começa. Não, é onde a gente se toca. Então a gente tem esse ensaio que eu queria muito lançar de novo esse ano com o remixinho. Vocês vão ver algumas fotos aqui no final. mas que não está fácil. Porque no momento que a gente vive eu falei, ou eu lanço foto de gente pelada e corro o risco de tomar um monte de TBI e minha mensagem não chegar a lugar nenhum. Ou eu penso em outra coisa para fazer. Muito bom essa vida que a gente leva. E aí nessa busca por uma linguagem que de novo, não é a linguagem que eu falo. Eu não leio história em quadrinho. Eu não sei desenhar. Tanto que fui montar isso aqui e fiz o quê? Botei na ordem errada as páginas porque eu não entendo nada disso. Mas a gente tinha... E é super pessoal. A gente tinha um amigo lá em Brasília que era super nerd geek dos HQ. Ele gostava muito disso. E ele tinha muita dificuldade quando a gente começava a falar de sexo. Mas quando começava a falar de super herói ele falava e conversava a beça. E aí a gente começava a filosofar umas coisas muito loucas da vida sobre depressão, sobre segurança, sobre relacionamento abusivo a partir dos heróis. Porque era o que ele conseguia falar. E aí a gente chegou nesse conceito de um super herói que vive com HIV. É um trabalho que ainda está em andamento. Não tira foto não, menino. Está doido? Me expondo assim. Eu apanho se eu mostrar isso. Não foi lançado ainda. A gente está tentando financiar, né? Porque a gente quer fazer as coisas, quer fazer, mas tem dinheiro para fazer e não tem dinheiro. Mas isso só para mostrar, né? Eu não falo essa linguagem. Não falo mesmo. Eu fui atrás de uma roteirista que gosta de HQ, que estuda HQ. Fui atrás de um artista plástico, um desenhista, um ilustrador. E falei para eles, a história é essa. Eu dava sinopse, ela escrevia o roteiro, decupava os quadros e ele desenhava. Linguagem também é uma questão de tradução. Então, quando a gente está falando de saúde, de prevenção e etc. Se eu vou levar isso para o YouTube, pode ser o que quiser. Sei lá, eu vi uns drones voando aqui. Eu morro de medo de ser acertado por um drone. Mas se eu quero levar um drone para um canal do YouTube, por exemplo, e eu quero falar com crianças de 5 a 12 anos, eu preciso fazer uma tradução da linguagem. Entende? Pode até não ser minha primeira língua. Eu posso não ter fluência nela. Mas eu vou estudar, eu vou roteirizar, eu vou preparar o conteúdo para expor ele. A gente é um projeto sem igual, eu não falo isso com soberba, não. Eu falo isso porque é o que a gente precisa ter hoje. Você entrar no YouTube para ser mais um, para encher uma banheira de Nutella, é divertido? É, mas são coisas que já existem. E a internet é um lugar... A internet é um lugar onde nada morre. Eu tive uma amiga que estava fazendo um TCC sobre direito ao esquecimento. Por causa disso. Porque acontece alguma coisa com você e você quer deixar isso para trás, se está na internet, você não deixa. Ela fazia uma análise do caso... Olha que doideira, isso foi há 3 anos atrás. Ela fazia uma análise do caso da Daniela Scarelli. Eu nem lembro que ano foi isso. E ainda era relevante. Então, hoje, ou você traz uma proposta muito diferente, ou você reza, assim, para rolar uma conexão muito incrível, para você dar uma sorte. Quando eu fiz o meu primeiro post no Facebook, não é que o post era incrível, eu não sabia nada de HIV naquela época. Mas eu estudei com a irmã do editor do HuffPost Brasil. Aí ela compartilhou, ele viu, falou, quero fazer uma matéria. Aí está no HuffPost, espalhou para caramba. Então, assim, ou você dá muita sorte, né, de alguma coisa viralizar, e... Enfim, eu acho que, de todos os motivos para a gente viralizar, existem alguns que trazem um pouco mais de dignidade do que outros. Não sou nem um pouco contra o entretenimento, contra o humor, não sou. Mas eu acho que, se a gente quer produzir um conteúdo de impacto na vida das pessoas, a gente não precisa do potencial... Se a gente quer produzir um conteúdo de impacto na vida das pessoas, esse potencial de viralizar é muito interessante. Mas se eu quero humor, se eu quero entretenimento, ele não é tanto. Que doideira. Se eu diverti um milhão de pessoas ou se eu diverti 500, ok, foram pessoas que se divertiram ou não. Agora, se 500 pessoas sabem o que é uma profilaxia pós-exposição e um milhão sabem, eu tenho uma diferença muito grande aí na importância do alcance. O alcance, para mim, é muito importante, mesmo num tempo em que a gente fala que o mais importante é a relação, que não são os números, mas ainda se faz muito importante para mim o alcance, porque o alcance significa também diversidade. Eu ainda alcanço um público muito... Quem é LGBT aqui? Ou mulher? Ou negro? Eu ainda alcanço um público que é muito do campo da diversidade. Entende? Eu quero chegar num homem hétero branco. Eu preciso chegar nele. Entende? Isso aqui afeta todo mundo. Eu preciso chegar em todo mundo. Eu preciso chegar na crente da saia no tornozelo com o cabelo na bunda. Porque ela acha que por estar se guardando para o casamento e ela tem todo o direito disso, ela não precisa fazer exames. isso é muito doideira. A gente tem casos de adolescentes de famílias crentes que eram de transição vertical, ou seja, que tinham adquirido HIV da mãe e que só descobriram adoecendo porque não faziam teste. porque a mãe falou, minha filha não vai fazer sexo, então eu não preciso fazer nenhum teste. Sabe? Aquela coisa que meninas, talvez tenham tido, de ir na ginecologista e começar a fazer bateria de exame todo ano. Meninos não têm isso. Não têm. É muito raro. Se não aparece uma pereba, a gente não vai. E menina, alguma menina espera a pereba para ir no ginecologista? Geralmente, no máximo, espera a primeira menstruação. Sei lá, porque aí aconteceu alguma coisa, ah, vou lá ver as mudanças. Mas tem uma coisa de levar as meninas cedo para a ginecologista que não acontece com os meninos. E aí, a gente pode questionar mil vezes se é o melhor profissional para resolver isso. Mas, independente disso, a gente tem uma ausência da questão da saúde em homens e principalmente em homens héteros. E o motivo que leva os homens gays a cuidar disso é horroroso. é estigma. É porque a gente cresce aprendendo que a gente vai morrer de hádias. Se eu falar que a maior parte dos atendimentos que eu faço de pessoas no... Eu ia falar no site que pessoa jurássica. A maior parte dos atendimentos que eu faço na página são de homens gays negativos. Eles não têm HIV, mas eles estão fazendo exame todo mês. E aí eu pergunto, você teve alguma prática de risco? Não, eu não trans há três anos. mas tem certeza que vai contrair. E eu entendo, a gente acha engraçado, porque poderia ser mesmo, mas é muito sofrimento, gente. É muito. Eu tive a oportunidade de fazer um atendimento desse pela primeira vez pessoalmente, porque era sempre virtual. Eu falava e eu via que o menino não estava me ouvindo, sabe? Porque existe um estigma aí que é muito anterior e que é muito mais forte do que qualquer coisa que eu possa falar. E aí a gente tem uma urgência, então, porque eu tenho uma história de 30 anos que traça um caminho muito claro para as pessoas vulnerabilizadas ao HIV, que são pessoas gays, lésbica não, desculpa. A gente teve um caso em 40 anos de transmissão de HIV entre lésbicas, mas para outras questões de infecção sexualmente transmissível, sim, porque o entendimento geral é que lésbica não transa. Se não tem penetração, e aí é outro entendimento muito louco, porque só pode penetrar com pinto, esse povo não está se divertindo o suficiente, inclusive sozinho, porque a gente se vira com várias coisas aí, mas aí entende-se que lésbica não faz sexo. E aí eu não consigo, por exemplo, pensar numa ferramenta de prevenção para as lésbicas que impeça o HPV, o herpes. E aí mesmo entre os gays, eu fico pensando muito no HIV, mas eu não faço prevenção, por exemplo, de hepatite entre gays. Aí eu vou falar com os velhinhos sobre hepatite, mas eu acho que eles não estão transando, então eu não falo com eles sobre HIV. Vocês entendem como é tudo muito fragmentado, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma educação contínua. E aí quando a gente fala de história, é isso. História não é algo que eu vou fazer aqui, eu vou embora. Vocês são o quê? Uns 30? Eu sou muito otimista, vocês devem ser um 20, eu não sei contar. Mas assim, se duas pessoas saírem daqui com um compromisso de repensar sua educação sexual e sua prática sexual e repensar não significa modificar, mas é de fato só fazer o questionamento por que eu faço as coisas como eu faço. É porque eu gosto ou é porque foi me ensinado assim? Homens, façam isso, por favor. Por que a gente mistura tanta violência quando a gente vai fazer sexo? É porque a gente gosta de uns tapas, uns puxão de cabelo? Ou é porque ensinaram a gente que mulheres e aí no caso homens gays e os passivos querem ser tratados assim? É uma coisa muito louca e a gente não pensa. E aí vou dizer, eu passei por um momento de pensar nisso e rola uma liberdade depois de você entender que aquilo é seu, é autônomo, é independente. Entende? Essas escolhas aqui são minhas com o meu parceiro. Eu posso até bater, mas eu vou bater porque a gente vai falar assim, pode bater? A gente dá aquele tapinha mixuruca? Aí a pessoa fala, bate com força. A gente vai testando os limites. A gente não testa, a gente não testa o limite do outro num relacionamento. A gente já chega lá, principalmente homens, papéis masculinos em relacionamento, tendo a priori que quem exerce o papel feminino tem que dar tudo pra gente e receber tudo que a gente tiver pra dar. Estão mentindo? É difícil dizer não no sexo. Chamam a gente de frígido se a gente não quer fazer alguma coisa. Acham que a gente está fazendo charminho, ah, você nem é tudo isso, por que você está fazendo isso? Se eu não te comer, quem vai te comer? Aí eu comprei um pênis de borracha, falei, não tem mais problema. Tá vendo? Eu posso fazer essas coisas, médico não pode. Pode, mas eles acham que não pode. gente, isso é um pouco assim do que eu tinha pra compartilhar. A ideia era compartilhar mesmo o trabalho que eu faço pra ver se disparavam as luzinhas aí pra gente repensar formas de falar sobre saúde e formas de usar o YouTube e a internet de forma geral. Aqui tem todas as minhas redes, tem caixa postal, quem quiser mandar mimos e a designer também que montou a apresentação pra mim. Tá bom? Vou abrir pra perguntas. Obrigado. Deu pra acompanhar mesmo com a doideira lá, a doideira aqui? Deu? Dúvidas, angústias, provocações, xingamentos. Oi, maravilhoso. Que bom você estar aqui em Minas Gerais. Gente, é porque a gente teve um momento amorzinho lá em São Paulo, conheci esse ser humano aqui. Aproveita e divulga tuas redes, Amarelo Criativo, o pessoal do designer. Outra vida, outro momento. E a gente se conheceu lá em São Paulo, só que a gente não conseguiu conversar muita coisa e eu e a Paula, nós estamos juntos há cinco anos e aí a gente conversa muito sobre como as informações até hoje, até para a gente. Eu tenho 30 anos, como é que as coisas chegam de fico... Ai, maravilhoso. Eu durmo num formó. Como que as informações são formadas, bem redondinhas e quando elas chegam no público final, elas vão desembolando e chegam uma pontinha. E aí, justamente isso que a gente estava comentando, como que hoje o maior índice de HIV, posso estar falando, me corrija, por favor, são pessoas brancas com mais de 50 anos de idade, que transam, às vezes divorciados, solteiros, que acham que não vão pegar. Tipo, AIDS, que pode transar, que já está numa certa idade e que não vai conseguir transmitir. E aí, você estava comentando daquela mulher que pegou AIDS com 60 anos. Foi, na verdade, uma reportagem na Globo que uma mulher, se eu não me engano, ela tinha uns 60 anos, entre 60 e 70 anos, que ela é divorciada e aí, ela foi curtir a vida e ela falava isso na reportagem, por isso que eu achei legal, que ela achou que ela estava livre desse problema, já passou pela menopausa, não podia engravidar, aí ela transou com um cara e pegou AIDS. E aí, ela ficou em depressão, ficou um ano de cama por depressão, porque ela nunca achou que isso acontecesse com ela. E aí, a reportagem alertava pelo índice de HIV, na maioridade, está crescendo demais, principalmente em São Paulo, por causa da falta de informação mesmo. E aí, o que eu queria, o seu ponto de vista, é como você acha que dá para comunicar com essas pessoas sem ser, tipo assim, olha, eu sei que gente mais velha acho que já aprendeu em tudo na vida, que não precisa aprender mais, mas como você acha que esse tipo de informação pode ser passada para a pessoa mais velha? Vocês conseguiram ouvir, todo mundo? Tem umas coisas assim, muito interessantes. O maior crescimento não está nessa faixa etária, mas essa faixa etária apresenta-se uma preocupação, justamente porque a gente acha que velho, e eu vou fazer um meia-culpa, porque tem exatamente essa fala na minha peça, velho vai morrer mesmo. E a impressão que a gente tem, você chegou, sei lá, aos 60 anos, de novo a questão da produtividade. Se a sua produtividade está caindo, se você não vai gerar mais, eu não preciso cuidar da sua saúde, você vai morrer mesmo. E aí a gente acha um absurdo, pô, a mulher tem 60 anos e foi transar pra caramba. Ai, que absurdo. Aos 60, transando pra caramba. A gente passa a vida inteira reclamando que não está transando pra caramba, aí a mulher consegue fazer isso aos 60, eu tenho 25, eu não consigo, gente. Eu uso o Grider e não consigo transar pra caramba? A mulher aos 60 conseguiu e eu não estou batendo palma pra ela, é umas coisas muito loucas. mas aí a gente tem uma questão interessante também que sim, você falou da questão de raça, a gente tem o maior número de infecções entre pessoas brancas, mas o maior número de mortes entre pessoas negras. E isso faz uma denúncia muito grande sobre o acesso à saúde e muito preocupante, o tanto que o acesso à saúde pra pessoas negras é extremamente pior do que pra pessoas brancas. Tem estudos que mostram que mulheres negras recebem menos anestesia no parto do que mulheres brancas, que é negra, que aguenta, aí não faz o pré-natal. A transmissão de mãe pra filho só não foi erradicada porque a gente não consegue garantir acesso à saúde em periferias. Entende? Tanto que quando você fala de transmissão vertical, a maior parte dos jovens de transmissão vertical são jovens negros. Então, é uma epidemia que tem umas particularidades muito interessantes e muito aberrantes também, né? E aí, sobre como chegar na galera mais velha, o YouTube não é o lugar, eles não vão, mas, por exemplo, a peça, eu tive um número bem surpreendente de uma galera de uns 50, 60 anos. Acho que muito em parte, porque eu fiz a peça em Brasília, eu sou de lá, meus pais são de lá. Meu pai é super querido no meio do direito, ele é professor, então tem muito aluno, já trabalhou com muito advogado. Então, acho que ele levou um fã-clube. Eu acho que não foi por causa da peça em si, não consigo garantir que tenha sido. Mas, em Campinas, eu vi uma pessoa compartilhando uma experiência que eu gostei muito, que foi de ter ido em centros religiosos falar com essa população. E aí, você pega uma dupla vulnerabilidade, né? Então, é o idoso que ele já é descartável para a população, ele já vai ter o acesso à saúde precarizado só por ser idoso, e ele ainda está no espaço religioso. Eu vi um artigo recentemente falando do tanto que o crescimento das bandeiras políticas teocráticas tem a ver com o centro religioso como uma forma de espaço de socialização em periferias. Então, assim, no lugar onde você não tem um teatro, você não tem uma quadra de esporte, onde a comunidade se reúne para socializar, é a igreja. E aí, esse ativista lá de Campinas percebeu isso, e aí, a questão de falar sobre vencer um preconceito que a gente tem sim, porque é muito difícil a gente chegar num espaço religioso se for mais radical e ouvir coisas que a gente pode tomar como ofensa, sabe? E tirar isso do caminho para fazer um trabalho é muito difícil. Mas ele conseguiu fazer isso e aí ele fazia rodas de conversa sobre sexualidade em igrejas. Eu achei fantástico. Tem que ir onde as pessoas estão. O YouTube é uma maneira maravilhosa de eu chegar nas pessoas sem sair de casa. Mas ainda assim, eu estou indo até o computador, por exemplo. Agora, se eu quero ir até um Amazonas, eu recebi uma mensagem do Amazonas assustadora de uma professora de lá relatando a realidade dos jovens com quem ela trabalhava. Ou eu dou um jeito de ir no Amazonas ou meu trabalho não vai chegar lá. E aí, por isso que eu sempre faço muita questão de quando eu vou falar do trabalho online e falar do trabalho offline. Uma coisa não caminha sem a outra. Porque também o offline hoje em dia se você não compartilha na rede, ele morre. Ele acontece, é tudo muito legal, você guarda para você, mas não avança. Quem mais? Eita, Jesus. Dê voz para o menino. Oi? Conseguiu? E aí, galera? Boa tarde. Bom, Gabriel, acabei de chegar aqui, peguei aqui a sua apresentação pela metade e tem uma coisa que me chamou muita atenção, bem agora, no finalzinho, você respondendo para ela o seu questionário. com relação a lidar com as pessoas de periferia, né? Eu tenho uma realidade no norte de Minas Gerais, sou cristão, gente, sou evangélico, e essa ideia, a conversação de sexualidade, ela é um tabu enorme dentro da igreja, né? E eu tenho uma questão lá dentro da cidade que é muito preocupante. E se a galera não tiver a mente aberta, velho, as crianças vão tudo por água abaixo. Bom, mas a nossa maior preocupação lá é como comunicar com essas pessoas que estão, além de estarem desconectadas da internet, porque a zona de abrangência da zona rural lá da cidade, ela é imensa, é muito extensa, quase que 500 quilômetros de abrangência só de zona rural. Mas eu tenho um grande aporte lá dentro da cidade que eu trabalho na prefeitura. E por trabalhar na prefeitura, trabalho com tecnologia e tenho que encaminhar informações para essa, para todas as comunidades. Offline, né? Mas o nosso maior problema é fazer com que aquela pessoa que está lá lecionando para aquela criança também aceite conversar com a criança sobre sexualidade. E a criança não tem tanta instrução, não sabe como lidar com situações. Quando ela consegue encontrar alguma conexão com a internet, ela se expõe de maneira exagerada e isso causa um outro constrangimento lá dentro da sociedade dela. Ela é expulsa de casa. O que a gente pode fazer? Qual que é o caminho que nós podemos trilhar para mesclar? Me passa, por favor, uma ideia. Me mesclar religião, a falta de informação que a maioria deles não tem mesmo conhecimento de sexualidade e não aceita exatamente só por causa da falta de informação. Eu acho que talvez se tivessem conversado há uns tempos atrás, hoje estariam mais abertos, né? Hoje o nosso maior papel, pelo menos no centro da cidade lá, é conversar com essa criançada e elas já estão bem mais encaminhadas, mas esses pontos remotos, como é que a gente pode fazer? Aconteceu, eu tive uma experiência que eu acho que se aproxima um pouco do que você está falando e mesmo com a arte, a gente vive um momento que a gente quer fazer arte para um público que, em geral, não tem um contexto de educação artística, né? Eu fui convidado para fazer uma oficina numa fundação que trabalhava com jovens de periferia, alguns jovens que viviam com HIV, mas também outros jovens que eram parentes, amigos, colegas ou eram da comunidade, então era um público misto e a fundadora virou para mim e falou assim, eu não quero que você faça uma oficina de HIV. Eu falei, é o que eu sei fazer? Você está doida? Eu não sei o que você quer aqui, não. Aí eu perguntei, você quer que eu dê aula de teatro? Ela, não, acabei de contratar um professor de teatro. Aí ela tinha comentado que tinha perdido o professor de inglês. Eu falei, você quer que eu dê aula de inglês? Eu já fui professor de inglês. Também ela falou, não, não, eu quero outra coisa. O quê? Não sei. Eu falei, e aí eu estava começando a ler comunicação não violenta, que é uma técnica, eu diria até uma tecnologia de comunicação que, num primeiro momento, parece extremamente privilegiada. É muita coisa de gente que não lidou com a violência e aí pode se dar ao privilégio de não responder com violência. Entende? Mas eu queria encarar esse desafio de levar isso para esses meninos. E eu percebi isso, que se eu chegasse de cara falando assim, comunicação não violenta, você tem uns princípios assim, você se responsabiliza pelos seus sentimentos. Então, se alguém te ofende e você se sente ofendido, a responsabilidade é sua. Se eu falo isso para alguém, dá vontade de tirar o sapato e bater na cara da pessoa. Entende? Eu chego na minha casa, minha mãe diz que eu tenho que vestir uma calça porque eu não sou mulher, todo mundo lá fora me chama de Sandra, aqui em casa me chamam de José, e eu tenho que entender que a responsabilidade minha é uma coisa muito louca. Então, eu falei, eu não posso chegar assim com eles, porque eles vão ver o professor branco que veio lá de Brasília, eu não sabia nem o nome do lugar, não sabia nem onde era, caí de paraquedas assim, e traz... O que eu fiz, então? Foi para outro lugar. Eu comecei a fazer um observatório de mídia com eles, levava casos que estavam na mídia, que tinham a ver com a realidade deles, e a gente ia discutindo. e, à medida que a gente ia discutindo, a gente ia conversando sobre o que era comunicação, qual é a responsabilidade de quem fala, de quem ouve, o que são os ruídos, de que depende o meu contexto para eu entender alguma coisa. no final de dez encontros, eles conseguiram entender a comunicação não-violenta onde eu queria chegar. E eles conseguiram entender a comunicação não-violenta como algo benéfico para eles. Eu achei incrível, a dona lá da fundação falou para mim, é muito raro os pais desses jovens virem aqui, e eu tive um monte de pais ligando e falando, nossa, meu filho está tão tranquilo, ele conversa, nunca mais teve gritaria aqui em casa. Sabe? De ter um feedback direto de que as pessoas estavam tendo um aproveitamento, sendo que, de dez encontros, eu acho que eu falei a palavra, a expressão comunicação não-violenta nos últimos três. E aí eu conheço projetos, por exemplo, lá em Brasília tinha um projeto de corte e costura na periferia. Era uma oficina, eles davam aulas de corte e costura, eles ofereciam o espaço, e aí qual que era o esquema? Eu conheci o pessoal, eles me chamaram para ir lá um dia. O que que eu fiz? Eu fui lá, falei assim, nossa, eu não sei fazer nada de costura. Aí uma moça falou, vem aqui que eu te ensino. Começou a me ensinar a mexer na máquina. Aí a moça passou e falou assim, Gabriel, você já tomou seu remédio? Eu falei, eita, eu tenho que tomar. Peguei o remédio, tomei. Ela falou, para que você toma remédio? Eu falei, para HIV. nossa, você vive com HIV? Eu falei, é, não, mas é tranquilo, porque hoje em dia, de repente, as costureiras foram juntando. era uma roda de fofoca. Elas não estavam ali para isso, entende? Mas virou um momento de educação. Coisa louca. Eu não estava lá para isso também. A gente estava discutindo um outro projeto, que foi aqui em Minas Gerais, inclusive, que era a mesma coisa. Era um projeto de fotografia, só para pessoas que vivem com HIV. Então, assim, o projeto não falava de HIV em momento nenhum, mas juntar essas pessoas fez elas conversarem sobre isso. Então, tem hora que a gente tem que ceder mesmo. A gente tem muito a dizer, mas tem hora que a gente tem que ouvir. E aí a gente ouve, dá para as pessoas o que elas querem e fica esperando uma oportunidade. É um trabalho de paciência e é um trabalho muito mais fácil de fazer se você está inserido na comunidade. Porque imagina eu me deslocar da minha casa todo dia até uma periferia que não é a minha realidade, com a qual eu não tenho nenhuma conexão, para aos poucos ganhar, liga ali com aquela comunidade e vê uma brecha para isso. Eu não consigo fazer isso. Aí é um lugar onde vocês conseguem mesmo. E aí procurar aliados. Se eu não consigo ter um curso contínuo, então eu chamo alguém aqui para bater um papo uma vez. Ou seja, bater um papo com você e você repassar esse papo. Entendeu? Às vezes, eu tenho uma amiga um dia que virou para mim e falou, você tem uma mania de pessoalizar as coisas. Eu falo sim, porque estrutura eu não consigo mudar. O que eu consigo fazer é a partir da minha pessoa. Então, às vezes, esquece a estrutura. Faz o que você consegue fazer enquanto pessoa. Procura outros... Sempre tem líderes. A gente vê lideranças nesses espaços. Como que eles podem influenciar de maneira positiva e tenta fazer esse projeto acontecer nas brechas. Porque você tem razão, é muito difícil. Para décadas. Oi. Gostei que ficou. Estava indo embora, veio me dar um abraço, eu falei, mas você não vai ver a palestra? Aí ele foi sequestrado e ficou. Mas foi estranho, porque eu vi ele, eu imaginei como um amigo, eu lembrei que ele não me vê do outro lado. Aí eu cheguei, oi e tal. Sorte que tinham seguranças pernas. Exatamente. O que eu queria falar, não é nem uma pergunta em si, mas são duas situações que me marcaram muito. A primeira foi quando meu plano de saúde foi cortado, fiz 24 anos, saí do plano de saúde e tive um problema de pele, fui para o SUS. E aí, uma consulta super tranquila, no final eu cito que eu sou homossexual, tenho meu namorado, e na mesma hora a médica já me puxa de novo, falou assim, vão fazer os exames todos, sexualidade. Aí eu cheguei e cutuquei ela, se eu não tivesse falado isso, você teria pedido para fazer os exames? Ela ficou calada, não me respondeu, eu insisti e ela não falou mais nada. Depois de um tempo eu voltei lá, minha serologia estava toda ótima, todas as doenças, as infecções também estavam ok, mas eu novamente cutuquei e ela falou assim, porque a gente não tem essa liberdade para falar sobre dos sexualmente transmissíveis com héteros, principalmente com homem, porque eles acham que não tem nada. Então essa abordagem me magoou muito, que a partir do momento que ela chegou lá e ficou sabendo que eu era gay, eu tinha que fazer esses exames e aí isso me marca. E vou te dizer que ela está bem equivocada, que o Conselho Federal de Medicina lançou uma nota dizendo que todos os médicos, independente da especialidade, deveriam recomendar o exame de HIV para todos os pacientes. E nessa hora, foi só comigo. Mas aí, entra o negócio da comunicação não violenta, se é difícil para ele ouvir, o problema é dele, o médico faz o trabalho, ele fala, você quer fazer um exame de HIV? Não, tá bom, beijo, tchau. Ah, e por que você está perguntando isso? Porque tem uma nota aqui que diz que eu tenho que perguntar. Sabe, se esconde atrás da burocracia, está ótimo, mas propõe o teste. Isso aí, essa é a informação, agora estou sabendo. E a outra coisa é que ocorreu na minha família um momento em que meu pai traiu minha mãe. E eu já sabendo um pouco mais sobre HIV, cheguei para minha mãe e falei assim, olha, é necessário a senhora voltar, pelo menos usar uma camisinha ou alguma outra coisa, conversar com meu pai, vocês irem fazer exames. Ela foi comentar isso com meu pai, isso se tornou uma briga dentro de casa gigantesca. É como se eu estivesse colocando na cabeça da minha mãe que meu pai tinha doença e tudo mais. E eu falei, não, é simplesmente você se expôs a uma situação que foi confusa. Depois de um bom tempo, as coisas se acalmaram. E aí, a minha mãe hoje em dia fala sobre qualquer infecção sexualmente transmissível com as amigas dela. O meu pai, ele é meio retraído ainda, ele não gosta muito do assunto, mas meu irmão de 18 e minha irmã de 20 falam disso abertamente. E uma das coisas que eu comecei a perceber é que a transformação começa dentro de casa e as pessoas não têm essa liberdade dentro de casa. Querem fazer militância lá no Facebook, mas não têm coragem de falar com a mãe sobre fazer o exame. Então, eu só queria trazer essa reflexão. Não sei se você tem um conhecimento para falar de você. Fala com a sua família, assim, 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 como você falou com um amigo ali. Mas é uma coisa que eu acho muito importante de ser dita. Obrigado. Você sabe que minha mãe é desse time também. Ela fala as coisas. E aí, quando eu fui diagnosticado, ela vinha falar comigo, ah, eu não sei o que eu podia ter feito. E eu falo, mãe, você fez tudo o que você podia. Só que a nossa vida não é só em casa. Então, eu nunca, por exemplo, eu falo, eu nunca sofri preconceito. Ah, ninguém nunca xingou? Não. Xingar, xingavam. Só que eu voltava para casa e eu tinha uma mãe e um pai que eram super amorosos, super tranquilos. Então, eu nunca precisava remoer isso. Isso nunca me acompanhava 24 horas. De novo, a questão do boa sorte é real oficial. É muita sorte, gente. Muita. Enfim, eu não vou prolongar muito para poder passar para o outro. Mas você tem razão. A gente tem que começar, eu não diria nem necessariamente dentro de casa, mas a gente tem que começar nas relações interpessoais antes de ir para o macro. Isso é inegável. Se eu não sou coerente, eu tenho falado muito de comunicação não violenta, se eu não sou coerente em relação a isso, aqui no 1 a 1, não adianta nada eu falar disso lá nas redes. E aí, Gabriel, eu gosto muito do seu trabalho, fiquei muito feliz que você veio. E assim, eu queria, você falou como a gente aborda as pessoas mais velhas e eu queria que você falasse assim também como a gente aborda as pessoas mais novas também. Porque, hoje em dia, os jovens que têm acesso à internet não assistem mais televisão, assistem tudo no YouTube mesmo. E eu vejo que, eu tenho uma irmã mais nova e ela, eu vejo que ela é muito influenciada pela internet e acaba que ela fica muito, muito esclarecida assim. E justamente por causa desse trabalho que vocês fazem no YouTube. Mas, às vezes eu sinto que os professores não acompanham isso também. E como é que a gente faz para aquele professor que está lá dando aula de biologia faz 30 anos que ensina sexualidade usando o livro de biologia e ignora todas aquelas coisas lá de sexualidade e acredita mais na proibição, fica uma coisa meio proerde assim, né? E não abre muito diálogo. Como é que a gente, como é que a gente faz para abrir esse diálogo assim e para a coisa não ficar só no, ah, o menino tem que ir lá no YouTube para poder ver. como é que a gente faz para a pessoa que é mais influente na vida do estudante que é o professor, como é que a gente faz para essa informação chegar nele também? Eu fui numa oficina sobre sexualidade na adolescência e primeira infância. E era numa faculdade de educação e nós éramos oito dentro da oficina. Uma faculdade enorme, semana de educação, todos os eventos lotados e esse tinha oito, sendo que desse oito foi uma mulher que, eu rio, porque hoje em dia a gente chora, né? Eu prefiro rir. Ela falava assim, porque outro dia eu vi uma menina sentada no colo do menino assim, sei lá, na minha época não tinha essas coisas, eu acho só um absurdo. Aí a oficineira foi maravilhosa, ela falou, não, são formas diferentes de carinho, né? Hoje em dia, sentar no colo não significa a mesma coisa que antes, né? Depende ali da relação que se tinha, às vezes estava só sentada, às vezes não era nem namorada, era só amigo, às vezes não estava nem ficando. Aí a moça me viu e falou assim, é, pode ser, né? Mas também eu prefiro que minha filha dê para todo mundo do que ela ser lésbica. A sala fez assim, eram oito pessoas, então não fez assim. A oficineira plena só falou assim, é, é muito importante quando a gente falar de sexualidade, a gente não deixar algumas ignorâncias barrarem o discurso, né? Por exemplo, e começou com os slides dela, não deu nem oportunidade para a mulher rebater, maravilhosa. O que ela colocou? Para a primeira infância, ela, e aí vai muito, é muito louco, como é que a gente fala de sexualidade sem entender o que é sexo? Né? E quando eu digo dessas coisas que vem a priori, o sexo é a priori. A priori, o que é o sexo? O homem vai colocar um pênis na vagina de uma mulher e eles vão ter um bebê. O bebê faz parte do sexo. Pode parecer que não, mas ele faz. É louco desse tanto. Para a criança, nada disso é uma realidade, mas ela ainda tem terminações nervosas. Ela ainda sente prazer. Então, chega um momento na vida da criança, eu estou falando criancinha mesmo, que o menino percebe que mexer ali no peru dá uma sensação gostosa. Vocês achiram ninfomaníaca? as meninas brincando de sapinho? Não é exatamente sexual, mas ela percebeu que esfregar a vagina ali no chão mexia com alguma coisa que era gostoso para ela. Aí, o que ela colocou? É um momento da gente explicar o que é público e o que é privado. Né? Porque você sentir prazer não é um problema. O problema é que vai ter muito menino que vai ficar... Cara, menino faz muito isso. É engraçado que menino não faz tanto, mas fica mostrando o peru. Olha meu pinto! Olha meu pinto! Quem nunca viu essa criança? Colônia de férias na praia sempre tem. E aí, ela falou, então é o momento de você explicar o que é público, o que é privado, o que é o teu corpo, o que é o corpo do outro. Você pode tocar o seu corpo, mas o corpo do outro você não toca se ele não deixar. O que acontece de verdade? Tira a mão daí, é sujo. Não pode tocar, é feio. Não, para! Tampa! Né? Não pode tocar a perna do homem nu. Ei, polêmica! Eu não vou aumentar nessa, não, senão... Mas a gente começa desde muito cedo a falar que genitália é coisa suja, a falar que sexo é vergonhoso. O menino que mostra o pinto, eu não viro para ele e falo assim, menino, pinto é coisa que a gente guarda para ver só quem a gente quer que veja. A gente sai mostrando... A gente fala assim, que vergonha! Olha o que você está me fazendo passar, fica mostrando para todo mundo o que as pessoas vão pensar. Você quer que todo mundo pense que você é um mau menino? vai para esse lugar. E quando, na verdade, olha a cabeça da criança. É uma ingenuidade. Eu descobri algo em mim e eu quero compartilhar com os outros. A natureza disso é bonita para caramba. E é parte do problema que a gente tem hoje. Eu estava numa reunião recentemente da Associação da Parada LGBT e eles queriam a relação das paradas no Brasil e só uma pessoa no Brasil tinha essa relação e ela falou que não ia compartilhar. A academia ama fazer isso. Eu estou numa pesquisa, a pesquisa é minha. Eu só mostro quando está pronto, eu não posso divulgar porque alguém vai roubar. A história do HIV passou por isso. Existe uma disputa entre quem encontrou o primeiro caso de HIV no Brasil. Hoje, 40 anos depois, essa disputa ainda existe. A criança não tinha isso, ela queria compartilhar, mas vão ensinar para ela que não pode compartilhar as coisas boas. Já começa daí. Quando chega na adolescência, quantos anos tem sua irmã? Doze? Quando chega na adolescência, começa a ter, para além dessa questão do prazer, um desejo de se relacionar. Tem alguns coleguinhas que eu gosto mais do que outros. Tem uns coleguinhas que eu queria ficar mais junto. E aí existe uma coisa que eu não sei de onde vem, sei lá, eu não sei se... Eu fico imaginando, se eu nunca tivesse visto um filme na vida, eu ia querer beijar alguém? É assim que eu ia querer mostrar carinho, afeto? Não sei. Mas a gente começa a querer reproduzir essas demonstrações de afeto. Aí você volta para a questão do com quem que você divide, por que que você divide, você quer dividir ou é o outro que está insistindo, como que você divide? Aí você vai falar de técnica, vai falar de tecnologia, vai falar de prevenção. Doze anos não é cedo demais para falar sobre isso. Talvez a gente possa discutir ser cedo demais para fazer sexo. Não sei. Mas não é cedo demais para a gente falar sobre isso, porque a realidade é essa. Os adolescentes hoje, 12, 13 anos, se pá, já estão fazendo melhor que a gente. Estou mentindo? Se isso é bom ou se é ruim, é outra discussão. Mas a gente precisa equipar esses adolescentes para poder... Ok, vai começar? Começa direito. Entende? Porque você falou do crescimento das infecções, né? Desde 2010, cresce o número de forma mais alarmante entre os jovens, desde 2010. A gente está em 2017. São sete anos que a gente não conseguiu fazer nada para frear isso. E repito agora, vai piorar. Vai piorar. Eu não posso mostrar minhas fotos de gente pelada. Isso é um absurdo. Não posso. Vocês viram que é tudo cortado. Eu não mostro a genitalia de ninguém. Não posso mostrar. Mas vai conversando. Por que você quer fazer isso? O que você quer fazer? Você sabe o que é isso? A camisinha. Sabe para o que que é? Dá para fazer balão, dá para estourar no nariz, mas dá também para a gente se proteger na hora do sexo. Tem que ser divertido, tem que ser gostoso. Não adianta, sabe, pegar a camisinha, deixar na cama. Tem muito pai que fez isso. Deixa na cama. Deixei uma coisa para você, filho. É para você usar. Aí ele chega. E você falou da biologia. É real. A aula de biologia mostra uns desenhos, assim, né? Estrutura, epidídimo, duto deferente, duto não sei o que. Não mostra nem o clitóris, gente. Se pelo menos mostrasse o clitóris, dava para aproveitar alguma coisa. Mas é complicado. E aí você não vai falar de sexo oral, anal, não vai falar de sexo oral, não vai falar de masturbação. E são curiosidades. Ainda que você fale, você falou do negócio de igreja, ainda que você fale de, ó, a gente não faz isso. Mas entender que a gente não faz isso porque a gente segue uma religião que tem esses dogmas e para a nossa religião, se a gente quer viver a partir disso, isso é o mais interessante. Não é porque é errado, não é porque é sujo, não é porque vai fazer mal. É porque eu acredito que vai me trazer um benefício me comportar de tal maneira. Tá bom? Quem que tinha... Foi a Flor. É a última? Quando eu falar que acabou, vocês fazem... Ah, por favor. Acabou, então? Eu vou fazer de novo. Acabou, então. Obrigado, viu, gente? Procurem o projeto Boa Sorte no YouTube, se inscrevam, pessoal. Galera que chegou mais tarde, procura o projeto Boa Sorte no YouTube, se inscreve, é bacana. Tem o microfone... Tá? Eu afronto, tu não corta meu microfone, não. Obrigado, gente. Beijo. Beijo. vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí